É, tô recebendo um chamado ao vivo agora e o Balanço Geral é a revista eletrônica mais viva da sua tarde com o jornalismo atuante da Record. Um homem foi preso suspeito de matar a própria esposa. Olha só, a Narat, de 33 anos, estava grávida de seis meses. Além da mulher, o Ricardo, de 43 anos, também é acusado de matar a sogra. E atirar no sogro também, queria matar o sogro, mas o sogro sobreviveu. Por isso que eu vou conversar agora com o Diogo Menezes, que vai aparecer aqui pra conversar ao vivo com a gente, porque ele tem mais detalhes dessa história. Já sabemos o motivo desse ataque, por que que esse homem matou a mulher, a sogra e tentou matar o sogro também. Boa tarde pra você. Boa tarde, Gotino. Boa tarde pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Não, Gotino, ainda não se sabe o que levou esse homem a fazer, a cometer todos esses crimes. A gente sabe que esse crime aconteceu na última sexta-feira, né? Foi em Nova Friburgo. O assassino foi identificado como Ricardo Pinheiro Jucá. Ele foi preso no bairro Cascatinha, em Friburgo. O Ricardo matou a esposa, Narati Gomes de Melo, de 33 anos. E também a sogra, Rosemary Gomes da Cunha, de 67 anos. Além de matar as duas, Gotino, o assassino, então, ainda baleou o sogro, de 75 anos. Esse crime bárbaro aconteceu dentro da casa dessa família. O Ricardo Pinheiro vai responder agora por duplo homicídio e também tentativa de homicídio. Gotino. Olha, eu vou continuar conversando aqui com o nosso repórter. O Lombardi quer falar aqui sobre o assunto. O Diogo está com a gente. Enche a tela, por favor, com as fotos. Enche a tela com as fotos. Esse homem foi preso, suspeito de matar a mulher grávida de seis meses e a sogra também. O sogro foi baleado. O Lombardi quer comentar, eu já volto com o Diogo. O objetivo dele era acabar com a família toda. Da mulher. O sogro, a sogra e a mulher. O sogro escapou. Agora, qual é a motivação? O que estava acontecendo? Sabe que, enquanto o Diogo estava falando, eu achei que a última palavra dele seria assim. E depois ele tirou a própria vida. Não, não. Ele está preso. Está preso. Está preso. Olha, Diogo, eu queria que você tentasse explicar para o nosso telespectador. A polícia já tem essa linha de investigação concluída. E eu pergunto a você sobre o estado de saúde do sogro. Porque ele passa a ser uma peça fundamental nessa investigação. Pois é, Tino. O sogro passou por momentos difíceis, mas nesse momento a situação, o quadro de saúde dele é estável. E, como você disse, a intenção era de realmente acabar com essa família. E se esperava que ele cometesse algo pior contra ele também, para não ter que responder por tudo isso. Porém, esse homem tinha alguma motivação muito grande para cometer essa série de crimes que a polícia está trabalhando agora, investigando para tentar descobrir. Então, não existe ainda a motivação. A polícia não descobriu ainda o que levou esse homem. Então, o Diogo vai acompanhando com a nossa produção o trabalho da polícia. Por quê? O que leva um homem, um marido, a matar a mulher grávida de seis meses? Ele não queria esse filho? Porque se ele desejasse o filho, ele esperaria o nascimento do filho. Mas ele mata a mulher grávida. Então, ele mata a mulher, mata o filho, mata a sogra e tenta matar o sogro. Mas o sogro sobrevive. Se ele não tem coragem de contar à polícia o motivo real do crime, o sogro ter sobrevivido vai ser a peça fundamental para relatar à polícia o que realmente aconteceu. É exatamente isso. Ele escapando dessa situação toda grave, o depoimento dele vai ser pesado no julgamento desse homem. Ele vai ser com, no mínimo, no mínimo, 30 anos de cadeia para ele. Olha, Caio, vamos fazer o seguinte. Vamos anotar aqui nos nossos compromissos com o telespectador, a Patrícia Gomes também, nossa editora-chefe aqui também, é o que motivou este homem a matar a mulher grávida, a matar a sogra e depois tentar matar o sogro, mas ele não conseguiu. Se a gente conseguir essa resposta ainda hoje, eu faço questão de informar o nosso telespectador. Se não, amanhã traremos uma reportagem completa. E eu quero muito saber, porque já me informaram aqui, Gotino, se você entra nas redes sociais, parece o casamento dos sonhos. Parece um conto de fadas. Olha essa foto, tira a frase, por favor. Olha só, ele faz a selfie, ela cheirando a rosa. Não é isso? Olha que foto, linda. Eles estão ali passeando, viajando num lugar paradisíaco. Só que, de repente, os amigos recebem a informação de que tudo acabou. Ela morta, o bebê que ela esperava também, a mãe dela morta, o pai dela levado para o hospital e ele preso, mas ele não relata à polícia o que realmente aconteceu. É, mas então a motivação deve ter sido, sei lá, o que passou na cabeça de alguém que está para ter filho, está para ter um filho. É uma mulher bonita, então, não é, e para ele eliminar a mulher e a família, tentar eliminar toda a família dela, que realmente é uma coisa muito séria.